Olá pessoal, a eleição de Antônio Furlando, cidadania para a Prefeitura de Macapá em 2020, não foi apenas uma terceira via consolidada, quando ele superou uma chapa adversária formada por um palanque recheado de nomes e lideranças fortes no Amapá. Agora em 2022, o prefeitão estaria surfando uma onda de popularidade que o fez lançar a esposa Raíssa Furlan como a nova aquisição do MDB. Com esse passo, ela está cotada para concorrer ao cargo de senadora ou a vice-governadora, daí sendo classificado esse episódio como fator Raíssa. Com índices de aprovação que estariam beirando os 80%, o prefeito decidiu que seria um bom momento de testar o que os especialistas chamam de capacidade de transferir votos. E o advogado Fábio Lobato Garcia, um especialista em direito eleitoral, disse em entrevista ao Diário que o grande número de tentativas de fraudar as eleições a cada pleito sobrecarregam a justiça eleitoral. O que justifica processos longos e morosos que, quando julgados, os acusados já concluíram o mandato para o qual foram indevidamente eleitos. Tendo no currículo a experiência de já ter sido juiz eleitoral, Garcia também é professor de direito e membro fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Para ele, apesar de todas as iniciativas visando garantir mais lisura nas campanhas eleitorais e esclarecer à população sobre as fraudes ao processo democrático de escolha dos representantes, ainda há muito trabalho a ser feito. Essas e outras você confere no seu melhor portal de notícias, diariodoamapá.com. Acesse e fique bem informado. Até a próxima, pessoal!